Música botei o balde, vou molhar, aqui também, vou botar em cima, molhando, vai em cima, tá com água descendo aqui, tô fiscada aqui pra consertar, a água derramou, tá molhando tudo, tô molhando aqui tudo mesmo, tá ofendendo, então acho que eu dormi aqui, nossa, eu fico doida, desesperada pra dormir, acho que tem tudo ali, ai, não aguento com isso, mas não, meu Deus, mas o que é de Deus é bem-vindo, né, molhou minhas protonas, molhou tudo aqui, só que felizmente tava atruvejando, eu fiquei com medo de pegar o celular pra mostrar, olha, molhou tudo, gente, olha, dessa vez molhou legal mesmo, molhou o som, molhou tudo ali, ó, que era Deus que preste, ei, meu Deus do céu, não aguento isso mais não, meu Deus, olha pra isso aqui, ó, que bagunça tá, molhou tudo, molhou minha batedeira aqui em cima, molhou minha batedeira, eu sequei, pra não perder, olha pra isso, olha, que balde de água tirou, gente, daqui de dentro, olha, só da pingueira, meu Deus do céu, tem de misericórdia, molhou tudo, tudo molhado, molhou meu quarto também, é, eu ia filmar, só não filmei que eu tava atruvejando muito, eu fiquei morrendo de medo de pegar o celular, tá vendo, molhou aqui na janela, molhou tudo, mas Deus sabe de ti, já limpei o quarto aqui, gente, tá vendo, aqui, Jennifer tava limpando ali, minha sobrinha tá limpando aqui dentro, Jennifer já organizou ali, agora não vai organizar aqui, agora, meu Deus do céu, eu tô limpando tudo, senhor, mas já vem chuva de novo, não sei nem o que é que eu faço, acho que eu vou dar uma parada, deixar ela chover pra limpar mais tarde, ou vou limpar logo, tá, limpar depois, ô meu Deus, que sofrimento, molhou, lá molhou também, não foi, Luzinete, molhou tudo, aqui o quarto molhou, molhou tudo, tudo, tudo mesmo, hein, Luzinete, lá molhou tudo, Luzinete, lá, mas aqui foi pior, aqui foi pior, se continuar assim, eu não vou ficar aqui não, vou passar uma outra casa pra ficar, e da última vez que a lagou lá embaixo, a lagou tudo ali, ninguém passa, ninguém volta, é porque na trevóia não tem como a gente sair pra ir lá, né, mas Deus, que me livre, eu tô medo, tá caindo água, gente, tá caindo água, a noite toda, tá caindo água, a noite toda, tá caindo água, tá caindo água, tá caindo água, tá caindo água, aqui, ó, como tá aqui, ó, como o despedido tá tão bonito, Luzinete, ó, e vai chover mais ainda, ó, pra essas águas, lá embaixo, lá embaixo tá tudo alagado, ó, pras águas como vai, assim, lá pra baixo, ó, lá pra baixo, rapaz, lá na roça deve tá traindo bordão, choveu, gente, ó, pra isso aqui, ó, molhou tudo, tá tudo alagado de água aqui, ó, olha pra aqui como é que tá, olha, hoje, sexta-feira, também um calorzão no jeito que tava, ó, pra essa rua, misericórdia, então, gente, olha, já limpou tudo, nós secou tudo aqui já, eu, minha sobrinha, Jennifer, né, Jennifer, fala com o povo aí, gente, mas Jennifer tem hora que ela fala, viu, mas ela tá tímida, a Libia dormiu, ali já secou também, molhou as fraturas ali, nós temos que secar depois, aqui nós secou, tem umas roupas ali também, aqui eu botei umas roupas, ali, aquele dredom ali, ali na casinha os pratos 武ão ali, aqui você tá lavada, eu meti umas roupas ali, ali na casinha os pratos ali,